Aí galera, vou fazer um vídeo agora aqui, cambiando, ó, D10, motorzinho perquinho, com a mão só, hi hi hi! Tá segurado aqui no radar, então tá bem, hi hi hi, tá passei, hahaha, eu passei, mas tá aí, ó, vai no trecho, segura, ó, vai, não dá terceirinha agora, ó, ó, da manhinha, do gato, segunda, cama, corvinha ali, ó, ó, segundinha, manhinha mostrando o forex, terceirinha, arredondar a segunda, vai, hi hi, segura, caralho, chebra lesona, mano, arredondar a segunda, ai caralho, quase bateu no pote, ai caralho, Ficou desengatada que eu me apavorei tudo aqui, mas sei lá aí, deixa eu chamar a segunda, vai, ó, vamos lá, terceirinha agora, O homem tá foda, mano, O homem tá foda, mano, Esse é 3, sai da frente, Excaraché, lá hora que eu escondei naẫu dica de neve, sopita, Terceira Segunda Segunda Terceira Agora chega